Vídeo passado, a gente tava comentando, a gente fez o vídeo, na verdade, pra fazer um comparativo e pra desmistificar esse negócio, ah, catar de outro estilo é muito mais fraco, porque só o Shotokan aqui é forte. Então, a gente fez esse vídeo, mas mesmo assim não teve gente dizendo, não, não, é mais fraco, é mais fraco, a gente mostrou lá o cara fazendo catar, o emp da Vador, e o pessoal dizendo, ai, rapaz, povo um chato, enfim. Aí, nessa vibe do stand, traz catar também da Titorio Rio, que parece com o Shotokan, aí a galera pegou carona e mandou esse link aí pra gente. Eu volto depois da vinheta. Seja com o que é isso? Ei, people, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, oi, eu sou o Enxenamento, a faixa beta da Teta, tradicional e também apresentador desse canal maravilhoso que você está assistindo, o canal da Teta Full Time. É sempre bom dizer, porque vai que você caiu de paraquedas, que sabe nem, você é um maluco aí de boné vermelho e, é, falando aí sobre Karate, né? Então, pronto, é isso aí pra vocês. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, considere se inscrever no canal. Já foi inscrito? Ah, meu filho, precisa nem falar, porque a gente já sabe tudo que tem que fazer. Deixar aquele like, comentar aí a opinião sobre o vídeo, não que o pessoal que não seja inscrito também tem que comentar. Vai comentar a opinião sobre o vídeo e também sugestões de novos vídeos. E também compartilhar esse vídeo que ajuda muito a gente a estar crescendo aqui no canal, pra pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Você não vai mandar, sei lá, a sua tia, ou gosta de negócio de culinária, você vai mandar o vídeo de Karate sobre Katar pra ela, né, cara? A não ser que ela goste de Karate também, né? Nada com... E no vídeo de hoje, Instagram Chitore Rio, o Katar que seria o equivalente ao Masai Dai. Mas é longa, vamos pro vídeo! Tá pronto, cumprimentou pra entrar, embora. Aquela entrada de 3 é 1, e depois de 3 vira 1 e 2. Então... Sakai... E... E bora! Parece muito, né? A pessoa vai falar, olha lá, isso aí... Chotokanzeiro, fanático... Ele tá forte, viu, cara? Que coisa bonita! Aí vai falando, não, não... Não, 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 não... Chotokan é muito mais complicado... Não é pra dele ser complicado, não, tá bem feito, viu, cara? A atleta da esquerda deu uns... Tá dando uns atrasinho besta! Ali é maluco, hein? Bora ver como é que elas falem a puxada. É bem embaixo. Bem embaixo mesmo. Mais parecido com o Munkai, o que eu já achou doido. Achei complicadinha essas partes, e... Nekoat dá, tira. E encerra o cara. E agora o jogo tá com vocês. Comenta aí embaixo o que vocês já sabem. O Stênio eu achei mais difícil. O Stênio eu achei mais fácil. Achei complicadinha aquelas partes da Nekoatidade. Eu também. Obrigado, pessoal, que sugeriu esse vídeo. Estoura esse YouTube de comentário aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se eu não dirijo, é respeito ao pai ou mãe. Se você fizer o guarda marcial, é respeito ao seu sensei. Esse vídeo tá com o vídeo. Fui! Mano, as Nekoatidades aqui, é pra perna ficar aqui, mano. Tchau! 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 Tchau!